Roberto Faria é um novo nome no cenário do automobilismo nacional, ou melhor, internacional. Ele praticamente não correu de nada que não fosse kart no Brasil. Embarcou direto para a Inglaterra, está começando agora seu terceiro ano, segundo ano na Fórmula 3 Inglaterra, e mesmo assim já deu um grande passo na sua carreira. Ele é o mais novo piloto da Academia da Sauber, a equipe que representa a Alfa Romeo na Fórmula 1. Roberto está aqui conosco e vai nos contar como aconteceu essa entrada na Academia da Fórmula 1 e o que ele espera para seu próximo campeonato, que começa no dia 21 de abril. Bem-vindo, Roberto. Otimista com o que vem por aí? Oi, Lito. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E sim, estou bem otimista agora com essa... fazer parte da Academia da Sauber. E, além do mais, é só eu e o Theo Porcher. Então, é uma academia que só tem dois pilotos. Eles focam bastante na gente. E eu espero que, com essa parceria, a gente consiga atingir bons frutos. É um plano para longo prazo, então, o contrato é de longa duração. Então, até lá, espero conseguir bons resultados e impressioná-los. Roberto, ótimo, maravilha, excelente. Mas o que me chama a atenção? Você corre na Inglaterra sem demérito nenhum. É um campeonato exemplar, um campeonato da Fórmula 3, um campeonato duríssimo. Mas, em termos físicos, ele acontece na Inglaterra. E a Sauber é no continente europeu, na Suíça, para ser mais preciso. Como é que eles foram bater o olho em você, que corre lá do outro lado do canal? Teve uma empresa de gerenciamento de piloto, que faz essa parte de management, que acabou me contatando no ano passado. E eles perguntaram se podia tentar fazer uma interação com academias que estivessem interessadas em me apoiar. E a Sauber acabou sendo a que estava mais interessada. Então, desde o ano passado, a gente já estava conversando. Então, esse ano, a gente acabou confirmando que, mesmo a Sauber sendo no continente suíço, no continente europeu, que fica a Suíça, localizado. Então, eles ainda podem assistir o campeonato britânico. E, por conta da tradição do campeonato britânico, ainda continua sendo um exemplo de pilotos. E quem se dá bem na Inglaterra, normalmente se dá bem em outros lugares. É, mas não deixa de ser uma resposta contaminada pela modéstia, né? Porque, afinal de contas, você não era o único piloto. Acredito que até a tua bela vitória, o ano passado, do Spa-Francorchamps, tenha a ver alguma coisa com isso, não? É, ano passado, eu estava fazendo um campeonato muito bom. No final do campeonato, teve a vitória de Spa. Eu tinha feito nove podias, eu acho, durante o campeonato. Então, foi muito bom. Infelizmente, no final, meu companheiro acabou batendo comigo. Então, eu acabei não terminando tão bem, terminei em quinto no campeonato. O que você já pôde depreender? O que você já pôde ver que a Academia Sauber vai te proporcionar para você, para o seu crescimento como piloto? É, esse ano é o nosso primeiro ano juntos. Então, por enquanto, eles vão mais observar. E, por exemplo, com o Theo Porchat, que já está a mais longo prazo, ele faz alguns testes na Fórmula 1, ele faz testes no simulador, ele ajuda a desenvolver o carro da Fórmula 1. Esse ano, eu só vou fazer... Eles vão dar preparo físico. Então, agora, neste ano, eu fui lá para a Suíça. Até mesmo o físico do Ayrton Senna, é o mesmo físico que está me ajudando agora. Então, foi muito bom ouvir dicas de alguém que tenha bastante experiência. E eu vou poder também assistir algumas coisas de Fórmula 1 dentro do boxe. Vou poder conversar com os pilotos, participar dos debriefings, conversar com os engenheiros e aprender mais como é que funciona a vida de um piloto de Fórmula 1, como falar na mídia, como se comportar em público. Mas eles vão dar bastante suporte em várias áreas diferentes, não só na pista. Tá certo. E você está em contato com quem lá dentro? Quem são as pessoas com que você tem acesso direto? Eu tive um almoço no início, esse ano, com o Frederic Verschol, que é o CEO, e com o Bitzender, que ele é o diretor esportivo da Sauber. Então, esse Bitzender é o que eu estou mais próximo. A gente já jantou juntos. Agora, quando eu fui lá para a Suíça, ele me dava carona do aeroporto para o hotel. Então, a gente conversou bastante. Ele contou várias histórias dele na Fórmula 1. Então, esse Bitzender, eu acho que é o mais próximo que eu estou. O meu contato mais próximo lá da Sauber. É, não podia ser melhor a diretora esportiva da Sauber, Alfa Romeo, sem dúvida, um ótimo contato. Agora, vamos mudar para a Inglaterra. Dia 21 de abril, portanto, daqui a pouco mais de duas semanas, começa o campeonato da Fórmula 3 inglesa. Agora, infelizmente, mudaram o nome para a GB3, mas continua sendo chamada de Fórmula 3 inglesa, acho que universalmente. Ou Tom Park, já houve quantas sessões de pré-temporada e como foi? Você que mudou de equipe. Você estava na Fortec e foi para a Carlin. Queira ou não, é a equipe mais forte, não, Roberto? É, a Carlin é uma equipe até de Fórmula 2. Eles fazem FIA Fórmula 2, FIA Fórmula 3. Então, eles são uma equipe com uma estrutura bem maior. É, tipo, em comparação à Fortec, que só fazia três campeonatos. A Carlin faz Eurofórmula, FIA Fórmula 3, FIA Fórmula 4, FIA Fórmula 2. Então, eles fazem muito mais campeonatos. E eles têm um simulador que eu até considero muito melhor do que o da Fortec, que também ajuda a treinar. Mas esse ano, por conta de ter sido um carro diferente do ano passado, eles acabaram atrasando um pouco a entrega. E esse ano a gente teve menos treinos de pré-temporada do que ano passado. Até agora, eu só fui treinar três vezes com um carro novo. Mas a gente está confiante que em Autopark a gente vai bem, já que a gente foi rápido nos treinos. E a Carlin é uma equipe que tem bons pilotos. Então, a gente conseguiu colher bastante data de telemetria e ver como é que a gente pode melhorar lá. E eu espero conseguir bons resultados em um. E mudou muito o carro novo? O carro novo, ele tem mais downforce. e o motor tem 30 cavalos a mais. Então, o torque continua o mesmo. Então, a aceleração continua bem similar. Mas, em compensação, em velocidade máxima, já aumentou consideravelmente. Mas, por que um carro com mais downforce? Você não precisa usar tanto o volante e o acelerador para rotacionar o carro. Você já aproveita mais um downforce. Você tem que ser mais suave com o carro. Então, é meio que a comparação de como o Senna dirigia e agora como é que a Fórmula 1 está. A Fórmula 1, você tem que ser bem sensível no volante e é mais ou menos como um carro novo com mais downforce. Você tem que ser bem sensível. E você já se sente adaptado a esse novo estilo? Sim, ano passado, no final do ano passado, eu fiz um dia de treino em Valência com o Fiat Fórmula 3, que também é um carro com mais downforce. Então, eu acabei me acostumando com um carro com mais downforce. É até relativamente mais fácil de guiar por conta de você não estar tendo que ir rotacionar com a traseira. Então, eu diria que eu consegui me adaptar bem rápido até o carro e continuar competitivo. Bom, nesse ano passado, você era novato na categoria. Não era estreante, literalmente, mas era quase um estreante. Terminou em quinto no campeonato, depois de passar a maior parte do tempo entre os três primeiros. A última rodada que realmente não foi muito favorável a você por explicações, por motivos externos. E agora? E agora, além disso, você também carrega o nome da Sauber. Muda alguma coisa na tua cabeça? Mais responsabilidade? Ou isso acaba operando em termos de você ganhar mais autoconfiança? Para mim, continua tudo sendo a mesma coisa. É porque na pista eu só tenho que dar o meu melhor. E o meu melhor já sendo o suficiente. Então, mesmo eu sendo parte da Sauber, e por conta disso, se eu ganhar, eu tenho benefícios. Mas essa é sempre a minha totalidade quando você vai para a pista. Você sempre vai para ganhar. Você nunca vai para o segundo lugar. Então, toda a pressão do mundo que tem externa não chega nem perto da pressão que eu faço em mim mesmo toda vez que eu corro. Então, para mim, continua a mesma coisa. E quem você acha que está na luta pelo título lá? Esse ano seria eu, por conta da experiência. Eu vou ser basicamente o piloto com mais experiência na Carly. Então, o Browning, que é um piloto também mais velho que eu, ele corre desde 2017, eu acho, 2018 nessas pistas. Então, ele conhece bem as pistas britânicas. Eu diria que vai ser entre eu, ele e o campeonato. Eu acho que a gente somos os pilotos mais experientes na pista. Então, por conta disso, eu acho que o campeonato vai ser decidido entre eu e ele. E tem mais alguma atividade de agora até a primeira etapa em Elton Park? Não, por enquanto vai ser só esperar. Os treinos de pré-oficiais já acabaram. As pré-temporadas já acabaram. Então, o único treino que vai ter vai ser o final de semana de corrida, que vai ser quinta e sexta. E até lá, o que dá para fazer? Lógico, não vai ficar sentado, roendo unha, esperando que comece as atividades. O que você pode fazer até lá? Não, eu tenho umas férias agora do colégio de três semanas, que aqui na Inglaterra eles têm esse Easter Holidays. Então, eu estou aqui do lado da sede da Carla. Eu estou indo lá fazer simulador quase todo dia. E ontem eu acabei fazendo meio que um Media Day. Mas a gente está vendo telemetria, data e fazendo planos para o que fazer nos treinos para maximizar o máximo possível do tempo na pista. Tá bom, Roberto. Então, muito obrigado pela sua participação aí. Estamos aqui na torcida. E vamos ver se a gente volta a conversar logo depois dessa primeira etapa de Alton Park. São três corridas, não é, Roberto? É, são três corridas. Então, quem sabe você traz três canecos aqui para a gente depois desse fim de semana. Estamos aqui na torcida. Muito obrigado, Roberto. 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 Obrigado, Roberto.